Bom, deixa eu complementar uma informação. Outro dia eu fiz um vídeo plantando quiabo, né? Aí eu plantei quiabo semente. Aí o que acontece? Nós estamos agora no mês de fevereiro e até a quiabo começar a produzir e colher vai demorar seus 90 dias, 100 dias, dependendo, né? Então, o quiabo gosta de tempo relativamente quente e o sol também, né? E nesse período que nós estamos aqui, nós estamos em fevereiro, março, abril, maio, o tempo já está esfriando. Então, eu tenho que ganhar o máximo de tempo possível se eu quiser colher um pouco de quiabo ainda no primeiro semestre, né? Aí o que acontece? Eu vou mostrar um problema aqui. Aí eu coloquei quiabo, três sementinhas a cada cova. Aqui nasceu um pé. Aqui nasceu dois. Ali não nasceu nada. Ali não nasceu nada. Aqui não nasceu nada. Então, resumindo, o que está acontecendo? Quando a gente planta a semente direto na terra, acontece assim, vários detalhezinhos, né? Primeiro, a semente tem que ser de boa qualidade. Então, aí já tem um problema de germinação. Quando o sol está quente na terra direto, quando você planta assim num vaso, num copinho, é diferente, né? Mas com bandeja de semente, quando você planta direto na terra, acontece assim alguns possíveis imprevistos, né? Pode ter ataque de fungo na semente, pode ter inseto atacando a semente, né? E mais a qualidade da semente. Fora isso aí, se o tempo estiver muito quente, torra a semente. Porque você não pode aprofundar muito, então você coloca aqui dois, três centímetros de profundidade. Se o sol estiver muito quente, 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 assim, acima de 32, 33 graus, queima a semente, se ficar exposto alguns dias, né? Mesmo com a pequena cobertura, que vai esquentando a semente, né? Se tiver friozinho, o tempo cair de repente, tem problema de germinação. Se chover direto, com o tempo friozinho, sem abrir, né? Direto, 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 chovendo, chovendo, chovendo e friozinho, apodrece a semente com umidade. Então, quando planta a semente, tem uma série de problemas, né? Então, o bom é plantar muda. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Olha, eu vou tentar mostrar aqui, ó. Eu comprei mais. O que eu fiz? Como está nascendo umas mudinhas que eu plantei, e uma boa parte não germinou, por não ser algum desses motivos, eu acho, nesse caso, que o tempo estava relativamente quente, choveu, esse dia o tempo está fechado, mas não está tão frio, acho que não apodreceu, acho que a semente com má qualidade. Mas, não dá para ficar questionando essa altura do campeonato, né? O que eu fiz? Eu comprei muda pronta para colocar nas covas onde não germinou, justamente para completar a fileira. Então, é uma maneira, assim, de resolver para não ficar esse espaço vago, feio, né? Agora, vamos contar que nem um inseto ataque, né? Pronto. Plantei, né? As mudinhas. Agora, um detalhezinho. Quando a gente compra muda pronta, você que está fazendo, né? Está vendo essas manchinhas meio branquinhas da folha aqui? É que essas mudinhas, na realidade, ela já ultrapassou alguns dias, não sei se uma semana, dez dias, uma semana, talvez, o período bom de plantar. Então, essas manchinhas aqui, que eles plantam só no substrato, sem nenhum tipo de adubo, né? Alguma coisa assim. Então, essas manchinhas brancas, normalmente, já indica que a planta está precisando de nutrientes. Entendeu? Então, quer dizer, ela já está assim, um pouquinho maior, sendo, assim, sustentando só com água, pode dizer, passando um pouquinho do período. Então, olha. Não sei se vai dar para ver, esse eu plantei, esse já estava aqui, esse eu plantei, e assim vai. Completei, né? As covas onde estavam vazias, aqui dá para ver alguns pezinhos que é maiorzinho mesmo. Aqui, olha. Está vendo? Ele já está assim, eu vou pôr minha mão aqui, fora o que já está dentro da terra, ele já está com um talo um pouquinho grande para se muda. Agora está pronto. Agora vamos esperar crescer daqui uns, mais ou menos, 10, 15 dias, 20 dias. É como está com uma pequena adubação na cova, para sustentar a muda e a sementeira, na realidade. Daqui, nesse período, na hora que tiver mais ou menos desse tamanho, eu venho e faço uma adubação melhor para crescer mais, né? Mas, por enquanto, está ótimo. Espero que nenhum tipo de formiga, inseto, um gafanhoto apareça e nem é que pode, né? E aí